Olá amigos do canal Expresso, do site Nova Pauta, vamos com as manchetes do nosso Jornal Expresso que circula nesta sexta-feira. E o jornal está imperdível, muito colorido, muitas matérias importantes de toda a região, inclusive da capital federal, onde eu estive proferindo um trabalho para os servidores do gabinete do deputado Marcelo Brum, aqui de Santiago. E me impressionei com a ascensão do Marcelo, com portas abertas em vários gabinetes e já é um dos mais influentes aqui da região sul. Vai trazer verbas para toda a região, em breve ele vai anunciar, inclusive o programa Voz do Campo, que é uma das redes de rádios mais assíduas e maiores do sul do Brasil. E ele vai falar sobre isso e no Jornal Expresso tem uma matéria exclusiva com o Marcelo Brum. Vale a pena você conferir. Coisas boas aqui de Santiago, coisas excelentes acontecendo. A Prefeitura, em convênio aí com entidades, com o Grêmio, implementou um programa de hidroginástica para os idosos. Mais de 100 idosos caíram na água. Isto é saúde para a nossa gente. Está aí o vereador Batista, um abraço para o Batista, que vem crescendo aqui na cidade com os seus programas e auxiliando nesses projetos. Você vai ver no Expresso. Também, algumas notícias não tão boas como o caso da morte de um brigadiano, de um policial aqui da nossa região, que morava em Santiago, que era natural de Jaguari, o de Nova Esperança, da nossa região. Morreu em um assalto longe da nossa cidade, longe da nossa região, infelizmente, e foi sepultado aí em Vila Branca. Aí também a gente tem outras matérias não tão boas, que é o caso da morte do menino Pablo. Já há algumas semanas seu corpo foi encontrado carbonizado, uma estupidez, um crime bárbaro. E a nossa polícia civil, mais uma vez, agiu corretamente e prendeu dois dos suspeitos. E poderá haver outros tantos, porque é um crime envolvendo o tráfico de drogas. São crimes que praticavam nas capitais e agora estão chegando ao interior. Isto é muito perigoso e usando das palavras do delegado Guilherme, olha jovem, preste atenção, o que é o fim para quem se envolve com o tráfico de drogas ou usuário de drogas? Tem que tomar todo o cuidado. O Jornal Expresso tem muito mais. Tem fotos, tem a questão das redes sociais, a coluna social com a Sandra Siqueira, três páginas sociais, a inauguração da nova loja, Espaço da Moda. Amigo Delci, um abraço, Natchele, felicidade a vocês que tenham sucesso com mais este empreendimento. O Santiago precisa disso, precisa de vocês, precisa de gente que pense desta forma. Ainda no Jornal Expresso desta semana, então vamos destacando aí o jogo que teremos no Alceu Carvalho com as lendas do Internacional. Estarão aí o Gabiru, o Sotile, também o Perdigão, os amigos se reunindo para jogar futebol e arrecadar donativos para o asilo, para outras entidades e você vai lá encontrar esta parceria e este esporte tão consagrado e que reúne amigos como é o futebol. Vamos jogar com o Gabiru? Eu estarei lá. E você? Vamos lá. Mais notícias do nosso Jornal Expresso. Por fim, por fim, eu tenho que falar do senhor vereador de Jaguari, Volmar Piccoli, que sempre traz uma novidade para a gente, alguma polêmica e agora ele está brabo com os globais. Aliás, muito mais brabo com quem gastou dinheiro com os globais que estiveram em Jaguari há pouco tempo e deram presentinhos, cestas para eles e teriam gastado algum dinheiro público. Isso na voz do vereador Piccoli. E eles não levaram os presentes, sei lá porquê, refugaram os presentes e o Piccoli ficou pé da vida. Isso é o que, sabem o que ele fez? Depois dele ter dito fralda para cavalo, ter dito que era importante colocar, ter desejado um câncer na língua de quem o criticava, ele volta com a polêmica e sabe o que ele fez? Fez bem assim, rasgou dinheiro, rasgou dinheiro em plena tribuna da Câmara e o dinheiro é um símbolo nacional. Eu vou cobrar aqui mensalmente a devolução desse dinheiro, ó. Fazer continência com cap aí e aí não se faz. Então que a administração pegasse do bolso, porque o nosso dinheiro está aqui, ó. Está aqui, ó. Eu estou emocionado, ó. Está aqui o nosso dinheiro, ó. Está aqui, ó. Rasguei, é meu. Ô, vereador, será que fica bem o senhor rasgar um símbolo nacional enquanto a gente precisa tanto de dinheiro para a região, para tantas coisas? Eu não sei. Vamos deixar que você, telespectador, julgue isso, tire o seu juízo de valor. E a gente vai ficando por aqui desejando uma ótima leitura para você e atento ao Canal Expresso. Muitos vídeos virão aqui, inclusive este, do vereador rasgando o dinheiro. Bem assim, ele fez. Espero que tenha sido uma nota falsa. Tá bom? Esse dinheirinho faz falta para a gente, né? Para todas as famílias. muito obrigado e até uma próxima oportunidade.